As eleições para a escolha dos vereadores jovens continuam e a sexta escola a eleger seu candidato foi a escola estadual João Feliciano, no centro da cidade, na qual duas alunas se candidataram e a Vitória Isabel, que está no segundo ano do ensino médio, ganhou por 117 votos a 78, sendo que 7 votos foram brancos. A Vitória ficou bem surpresa com o resultado e nos contou sobre suas expectativas. Gente, eu estou muito feliz, muito obrigada a todos os meus amigos que votaram em mim e também aos que não votaram, a outra menina mereceu muito também, muito obrigado. E eu estou muito feliz, eu vou dar o meu melhor para todos e vou ajudar bastante a escola. No total, 12 salas da escola João Feliciano votaram e o diretor Alexandre César nos contou sobre a importância do projeto Câmara Jovem para a comunidade escolar. Eu acho que na atual conjuntura é muito importante nós colocarmos os nossos alunos, os nossos jovens como protagonista dessa situação que encontra a política do nosso país. Então é importante essa participação, esse despertar para a política, para que futuramente nós tenhamos aí grandes vereadores, grandes prefeitos, quem sabe até os deputados.